Bom, o que a gente tá fazendo na última parte? Eu lembro que a Order Tide tava caindo em cima aqui do... Do Malecife. A Bretona já chegou aqui também, velho. Meu amigo, o Malecife você arranjou uma treta. Você não tem ideia do que você arranjou, mano. Sério, olha a Bretona aqui, velho. What the fuck, mano. O Império tá indo lá também. Porque eles estão em guerra com o Malecife. Então o Malecife vai conseguir segurar, mano. É um cheat de... Uma trapaça de máquina. Contra quatro facções contrapassas. Olha aqui, só nessa tela tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete stacks do Império. Só naquela tela ali. Oito. Nove. Dez. Ah, mas que é a patrulha. Nove. Isso é a patrulha. Patrulha, patrulha. Enfim, tem exército pra caramba, velho. Exército não falta. Ah, esse cara tá cercando o Morg High aqui, mas não ataca logo. Tá contando aqui ainda, né? Dez, onze, doze, full stack do Império. Durin... Por que não saiu e subiu tanto? Por que não saiu e subiu tanto? Por que não saiu e subiu tanto? Não lembro por que não saiu e subiu tanto. Tava assim? Eu tenho que reforçar meu Slayer. Bom, vou continuar melhorando aqui as cidades de Karakkadeng, né? Pra liberar as unidades de recrutamento. Aqui ainda falta 15 turnos pra... Liberar aí o level 5. E daqui dois turnos eu posso finalmente pegar os matadores de dragão. Pro exército do Ungrin. Que tem, além de serem fortes, né? Eles tem arma de projétil pra usar. Porque eles arremessam machado. Pode fazer o set corpo a corpo que eu não vou ser atirador pra sempre? Então, mas qual o set que a gente faz, velho? Porque tem muitos interessantes, velho. O de atirador seria o do Prospector. O que não é ruim pra corpo a corpo também. Porque, ó, dano perfurante, ataque desse pedaço aqui desse lugar madura. Cadê, cadê, cadê? Velocidade, que é bom. Caminhante é bom, porque você não é afetado por terreno. Essência física, ataques de magia, liderança, também é bom. Força de projétil, porque esse outro tanque vai ter projétil. Luneta do Prospector, que aumenta a precisão dos aliados à sua volta. E é isso. Qual mais a gente poderia fazer aqui? Velha Guarda, qual que é a Velha Guarda? Generação, se estiver combatendo corpo a corpo, também é interessante. Descência Global, luta contra peles verdes e scaven. É, no momento não tem muitos desses mais pra lutar. E aqui também peles verdes e scaven. Pode ser o Prospector? Vamos fazer, então. Começar com isso aqui, vai. Picareta do Prospector. Posso fazer mais de um, então. Armadura. Talismã. Dá pra fazer também. Explosivo do Prospector. E agora, acabou os negócios. Picareta do Prospector. Graças a uma ponta de Gromliu revestida, essa picareta consegue estragar qualquer joia ou olho, por mais encrustado que esteja. Dando perfurante mais 30, ataque desperaçador. Armadura do Prospector. Essa armadura foi imbuída com runas de camuflagem, por isso é a preferida dos batedores e prospectores. Velocidade mais 5%, atributo espreitar. Caminhante e atirador. Explosivo do Prospector. Esse explosivo foi criado com a pólvora mais ressecada e potente possível. Liderança mais 5%, resistência física mais 5%, possibilidade de ataques de magia. A gente pega aqui agora o Ifrit. Armadura, picareta e o explosivo. Falta só o encantado. Eu e os um do deserto é aquele meme, me and the boys waiting for Kale. Exatamente, mano. O Arkham tá com medo de vir aqui, mas barrem vocês. Vocês estão aqui só na contenção, mas apareceu, começa... Para fazer as ações. Vamos colocar agora... Com esses daqui vão aumentar mais 10% ainda da fábrica de ferramentas, porque eu já tô ganhando muito dinheiro com elas. Mais 10% vai ser uma adição muito boa. Quanto tempo até eu poder declarar ganhar vocês? Oito turnos. Oito turnos. Você tem a cor comercial com os anões, né? Ou talvez eu devesse deixar vocês de boa e ir pra cima do Quick. Fazer isso, vai. Vou ganhar mais. Mas fora isso, acho que eu já mexi todo mundo. O Ongri tá esperando terminar a construção lá. Pode até tirar essa galera aqui por enquanto. O Rafael... Vou mandar eles lá no deserto dar um bizu. Aparentemente o Rei Terrível pegou o Camry. Mas não vejo exércitos dele. Ele tá bem fraco até, pra uma facção que não gasta manutenção. Você tá brigando com quem? Os anões, a Bretônia, a Karaknorn, Zorn, quer dizer, o Sudemburgo e o Tic Tac. Você tá numa situação difícil. Mas aquilo dos geocópteros do Paris Ranger, você tem, mas você não tem, porque é uma pesquisa. Que nem os Rune Golem. Ah, então... Aqui, ó. É, isso aqui. A última parada aqui, ó. Treinamento Operacional. Habilita a habilidade Drop-Off para Giro Transporte. Mas eu não tenho uma unidade chamada Giro Transporte. Tem um geocóptero. Enfim, sei lá. Almirante Movar. Cadê o bote? Que bote? String Raiders? Não, só tá molhado e a franja não secou, então eu não joguei pra frente. Tá grande pra caralho, hein. Nocteiros declarou guerra em todo mundo. Olha, tenho pena de quem entra em briga com Order Tide agora, viu, velho. Não tem mais inimigo aqui atrás, velho. Tá, tipo, todas as facções 100% de boa aqui atrás. É só aparecer o inimigo, velho, que a gente cai em cima. Já tem seis stacks em volta daquela cidade ali e os cães anões não atacam. E aí, Meg, boa tarde. Ataque logo, anões. Ataque a cidade. Aê, porra. Só isso de exército, ó. Um dos anões, um nosso e dois do império. Pouca coisa, né. Acho que tinha que trazer mais gente. Foi uma batalha muito difícil. Império Estrigos já era. Pois é, velho. Sextou e a faculdade não existe mais. Melhor sensação. Ó, tô colocando a batalha dos Tomb Raiders aí já. A galera já tava perguntando. Essa batalha é de skin, então vamos colocar as melhores coisas aí, por favor. Pronto. É, eu não queria ser o Malekith neste momento, velho. Outro Borys, velho. Agora tem um Borys em Kislev também. Quer dizer, já tinha um. O Breton tá com ódio de quem pra levar essa porrada de exército? Malekith. Não tem mais inimigo no velho mundo. Os caras tão mandando tudo pra cima do Malekith. Praga Skaven tá com o Tyrion, velho. Eu nunca vi isso. Praga Skaven com o Tyrion. Por que sim? Fazendo umas experiências dos Elfos lá, aparentemente, né? Colocando metralhadora na mão deles. Tá, ainda falta um turno aqui. Pode melhorar esse daqui. Aqui que eu poderia colocar. Atu-patuleiros. Isso aqui vai liberar com o Salão da Bebedeira, né? Pode tirar esse daqui que eu já tenho o crescimento máximo que eu precisava. Muralha aqui. Mastor of Runecraft. Durk, coloque aqui pra aumentar seu alcance. O Troth, coloque liderança. Tá daqui. E vamos pra cima do Quik agora, né, velho? Com dois exércitos que eu tô aqui. É, aparentemente, a... A Kalid já tá mandando os exércitos pra cima do Quik, mas a gente vai pegar a montanha dele principal aqui. Imagina os Elfos de Sniper, 40k chegando. Exato, velho. O Tyrion já é um cara... Como é que é a palavra? O Slayer em May 6th, 10k. Ai, esqueci a palavra. Ai, esqueci, velho. Quando o cara tá à frente do seu tempo. Sei lá. Visionário, isso, visionário. Isso. Isso que eu queria falar. Vamos começar. Onde o Arden Pug tá caindo? Alpes. Tira esse aqui e coloca... Uma ordem pública. O resto das ordens públicas tá tranquilo. Só mais um turno, um Grimm. Só mais um turno para melhorar o seu exército. Aguente firme. Eu acho que eu vou mandar esses heróis matadores lá no Malekith pra ficar ganhando experiência fazendo as ações. Porque lutar aqui vai ser meio difícil. Ou eu poderia mandar o exército pra cima do Malekith aqui, né, velho? Tem um exército ali, mas... Sei lá. Eu tenho que botar artilharia. Não tem artilharia aqui em cima. E recrutar pelo Global seria uma tortura. Eu conseguiria liberar o canhão de salvas. Precisava fazer engenharia. É, eu tiraria esse aqui pra colocar a bagagem de engenharia. Dá pra fazer. Enquanto isso eu vou deixar os matadores lá ganhar level. Archeon, cadê você, meu querido? Todo mundo tá te esperando, velho. A ordem de verdade tá até entediada já, velho. É, o Legolas já é um sniper, velho. Ele não precisa dessas coisas. A irmandade de Krak. Eu tenho que atacar eles, né, velho. Pra fazer a missão lá do Rancor. Tô descansando e tomando uma cerveja, brabo. Eu não gosto de cerveja, mano. Assim, nunca tomei, né. Eu nunca ingeri álcool na minha vida. Mas eu não tenho interesse. Mas cerveja tem um cheiro horrível, velho. Ah, seu personagem. Você é menor de idade, tá tudo bem. Já tava achando estranho mesmo, velho. É legal que Zulfber o Thorgrin não confideira, né. Cara, que azul que eu deixei mó forte ali, confideira. Beleza, né. Eu acho que o Arkham tá esperando a gente pegar mais território pra aparecer, velho. Mas eu tô muito feliz que eles tiraram a vida da maré da ruína, velho. Porque, nossa, é a pior parada. Olha, você acabou de lutar bravamente contra 12 stacks? Que pena, acabou de aparecer mais 12 do nada aqui, ó. Ai, que triste, hein. Pacto de inagressão? Tudo bem. Você é o único elf que sobreviu aí, Dave. Você é um forjador, então... Tamo junto. O Archeon está a mimir ainda. Não é pra você, ele tem que aparecer hoje, velho. Autorizou um mod dos senhores do caos, mas eu não ativei ainda, porque eu tenho medo de crachar a campanha. Mas na próxima campanha já vai ter aqueles senhores customizados do caos aqui. Vocês já viram lá o Arbal, essa galera toda aí. Master of Runcraft. Tá, um Grimm. É hora. Demorou muito tempo. Mas é hora. Só pra meios comparativos aqui. Tem menos defesa corpo a corpo. Tá. O seu golpe mortal mesmo, né? Golpe mortal. Golpe mortal. Ele ainda... Ele é afetado pelo negócio do Hungrim, o que é ótimo. Resistência física 15% de cara. Coisa que esses aqui não tem, então ele ganharia mais 15% depois que lutasse com a gente. Aham. Acho que eu vou tirar os piratas e vou colocar em outro exército depois. Na verdade, deixa eu comparar os status aqui. É, eles são interessantes. Um, dois, quatro... Quatro... Tira um desse. Você tem ideia de manutenção, né, velho? Porque o próprio Hungrim já reduz... Quanto? 25%. Aí ele tem o Pajen que reduz 20%. É pela metade já, né? E aí o Altar aqui no level máximo que a gente fez agora, reduz mais 5. Então tá 50% a menos de manutenção. Aqui eu falei que ia fazer o que mesmo? Ah, sim. Aparado dos patrulheiros. Não, aparado dos patrulheiros eu já fiz. O que eu ia fazer aqui? Já tem tudo de construção. Hum... Eu tenho onças aqui de recurso? Vou fazer. Tô precisando. Guarnição no level máximo. Fábrica de ferramentas aqui. Mas eu tô pensando... Eu acho que eu devia ter pelo menos uns 8 desses, velho. Porque eles são muito melhores do que os outros matadores, né? Então tira, mas... Aparado dos patrulheiros eu não vou conseguir recrutar nada deles, porque só tem 4 espaços. Vamos esperar. Aí ficou com 4 desses mesmo. Esse aqui, infelizmente, ele não tem o turbilhão de machado, né, velho? O único motivo de eu manter esses caras aqui é o turbilhão de machado que faz eles bloquear projétil. Mesmo que seja pouco, ajuda. Os piratas não têm isso. Então eu vou deixar os piratas para outro exército, velho. Eu vou pegar mais um do normal. Aqui a gente... Depois vai tirar 3 desse. Pega mais um do Dragon Slayer, provavelmente. Mas eu ainda quero botar canhão na nossa chama. Acho que vai sobrar um espaço com canhão na nossa chama. Projétil de infantaria eu não vou ter. Vai ser só porrada de artilharia. Vai ficar 4 desse, mais 2 Dragon Slayers e um canhão na nossa chama, provavelmente. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. As batalhas normais são úteis para segurar projétil. Se tiver. Deixa os bichinhos. Ok, ok, ok. Vocês todos já foram mexidos. Para vocês continuem lá para Nagarondi, que vocês têm o objetivo de ir lá atrapalhar a vida do Marequif. Poderiam mandar esse exército full matador lá para cima do Marequif e foda-se, né? Fazer isso. Morrer, morreu. Morrer, morrer por acusulado. Estamos prontos. Vamos começar. Se a guerra está a ser, por acusulado por acusulado. Você me derrubou. Archeons! A última parte do Prospector aqui agora é a luneta do Prospector. Os anões são ótimos fabricantes de lentes. As lunetas dele causam inveja em todos os Ung, menos nos Elfos, Calhordas. Força de Proreat mais 20% é a luneta do Prospector de habilidade passiva para as unidades em volta do Ifrit. Muito bom. É só passar o turno. Sim, realmente seria legal a animação do Turbilhão. Bater um Projeto e eles defletem o Projeto no ar e a flecha cai toda torta no chão seria foda. É uma habilidade que aqueles mestres espadachim de Hoef também tem. É outro nome, mas eles também conseguem repelir Projeto com a espada deles. Lá está ela de novo, Shakira. A ordem dourada foi confederada pelo Império. Estava demorando até. Norte sem atrição é estranho? Pois é, quando é clima adequado e a gente consegue fazer construção de matadores bem baratinho, é de boa controlar a corrupção. Posso que o Arkham vem no turno de 150, será tudo isso? Bom, eu não uso mais aquele mod de escolher o turno, então estou pelo jogo. Eu acho que é por causa de território ainda que ele não veio. Faz tempo que a gente não pega Cidade Nova. Era só por eles girando os dois machados na frente. Sim, de fato. Em caso de você estiver sob fogo de flechas, que aparece aquele ícone da flecha, então existe essa condição do jogo para você saber quando alguém está sob fogo. Dá play nessa animação. Mas enfim, né? Caraca, é muito exército, velho. Só falta os anões ir para cima do Malekith também. O que faz todo sentido, né? Por causa do rancor. Mas será que eles vão sair daqui até lá, atrás do Malekith? Eu achei legal esse mod da patrulha que funciona até para as facções de mod, velho. Vem as unidades customizadas. E isso é muito bom, velho. Tem se ele girar o escudo contra o machado, né? Contra um projeto de um canhão. É, aí... Vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Arkeon continua. Mimir. Ifrit falta 7 levels para o seu Juggernaut. Coloca esse daqui. Tá, 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 tá. Um gringo, cadê você? Ainda falta um turno, né? Mas pelo menos os matadores já estão vindo como? Ah, é por isso que vocês estão com a resistência física já. Vocês estão vindo... Level alto já. É por causa da construção, né? Nível de recruta mais 2 para matadores. Nível de recruta mais 2 para andar de infantaria. Ok. E é esse aqui. Nível de recruta mais 2 para matadores. É, a gente chama eles level altíssimo já, velho. Eu juro que não foi intencional. Coloca lá. Coloca lá. Coloca lá. Olá Kalida. Calida, como você está aí bem montando na Cobra, tudo certo? Vejo que ninguém monta tão bem na Cobra quanto você, Calida. Paguei o spud level, tava assim, jogaram esse game ao tempo, vi sua stream, comprei um SSD de novo e voltei a jogar, muito bom, não sei se eu fico feliz porque eu te viciei de novo, porque vício nunca é bom, mas enfim, fico feliz que você voltou a jogar, velho, mais dois pra infantaria, estaca com mais dois de matador, sim, porque o matador é infantaria, você tem mais dois pra infantaria, porque sim, e o mais dois porque é um altar dos matadores, então estaca, mole da serpente, inclusive eu ia conseguir um negócio aqui, onde que era? Aqui? De ordem pública? Acho que era. Tava ruim. Fábrica de ferramentas, nossa renda vai explodir de fábrica de ferramentas no próximo turno, tá gente? Observe, está a 11 mil, vai descer um pouquinho por causa do que a gente recrutou lá com o Hungry, mas vai se dar uma explodida, porque vai aumentar mais 5% a renda da fábrica de ferramentas. Então já que eu vou mandar vocês lá pra Nagarondi, eu vou colocar vocês de volta no exército, tá vendo? Já que o Arkham está em Mimir, eu preciso de alguém estar fazendo alguma coisa, né? O trono é mostarda, eu adoro essa frase, né? O trono é mostarda, eu adoro essa frase, né? O trono é mostarda, eu não sei o que é mostarda, mas pra mim o trono é mostarda. Irmandade necrática continua com sua única cidade. Vai se tratar porque, velho, a frase é essa. The throne is mustard. Eu gosto de mostarda? Ah, não tem problema com mostarda. Ah, hoje eu tenho uma notícia má pra dar pra vocês aí, meus amiguinhos. Tem uma notícia deveras triste para dar aos senhoras e senhores aí. Hoje eu recebi uma ligação do meu chefe, do meu emprego, que sim eu ainda trabalho. Embora não deixaram os estagiários fazer home office. E parece que a gente vai voltar aí. Ainda não passaram a data, mas tá pra chegar um e-mail pra mim aqui. Falando do retorno que a gente vai fazer pro serviço, que tem uma emergência pra resolver lá na empresa. E os estagiários foram convocados pra fazer o trabalho que ninguém quer fazer, né? Pra variar. Então, quando eu voltar vai ser mais difícil fazer live madrugada adentro aí, porque... Eu vou ter que acordar cedo, né? Porque eu entro às oito. E eu trabalho até às duas da tarde. Então... Pode ser que dê uma bagunçada nos horários da live aí na primeira semana, até eu me acostumar de novo. Porque... Nem lembro mais como é que eu trabalho. Mas vamos ver, né? Que é de ruim ter isso? Finalmente vai trabalhar? Pois é. Tô reclamando não. Tava com saudade de trabalhar, velho. Pô, velho. Mas ano que vem é o último ano da faculdade, né? Perder o estágio, assim, por causa dessa pandemia é foda, gente. A gente tinha que estar aqui, nem que seja fazendo o trabalho mais corno do mundo de home office, mas... Tem que ganhar experiência, senão como é que eu vou arranjar emprego, velho? Como é que você arranja emprego sem experiência? Hoje em dia não existe isso, velho. Mas eu quero um emprego. Mas você precisa ter experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? Você tem que ter experiência! Então trabalha! Nier tá vivo ainda? O matador Nier está. Mas a primeira... O primeiro matador dele morreu. Você já viu os gráficos maravilhosos do Cyberpunk no PS4 e Xbox One? Não. O que que pega? Tô vendo muito pouco de Cyberpunk para não se estragar quando eu for jogar, velho. Ah, não subiu tanto, não. Guilda de fabricantes. Os respeitáveis fabricantes são uma guilda jovem, porém poderosa, pois qualquer daoi que pratique um ofício precisa de ferramentas. Quarta! Espirito! 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 Tem hora de roubar! E aí... E aí... Quique! É aqui que tem o ratinho. Ratinho, ratinho. Pode rodar. Poxa, tem ninguém aqui. A carita pilhou. Ah, não tem missão, né? Quer dizer... Tem que pegar mais dois por voar. Aposto que quando eu bater esses 20, o Arkham chega, velho. Fica vendo. Pode confiar, pode confiar. Não, os meus matadores piratas... Quem que é os matadores piratas aí do exército? E aí, Jean, boa tarde, beleza? Você viu como tava o early de Barlow's Gate, o Cyberpunk tá um pouco pior no console. Eita pro... Inclusive... Dia 14 de dezembro vai sair um... Uma atualização pra aquele solasta lá, viu? Aí eu vou jogar aqui de novo em live. Que vai ter coisa nova pra mostrar. Vamos ver. Vamos ver. Ah, lembrei que eu construí aqui. Era só nada bebedeira, velho. Mas eu vou tirar daqui então. Pra liberar os patrulhos de Bugman. É, eu vou fazer outro sorteio do solasta agora com a galera que não foi na primeira equipe. E aí a gente monta outra PT no negócio. Cadê o Minerzang? E aí... Sei lá, bicho. Puts, o pior é que seria bom pegar uma desse negócio aqui, velho. A taverna. A taverna seria muito bom, mano. Porque... Depois de ter um negócio aqui... Ah, é que eu peguei, na verdade. Aqui na árvore do Ungrin. Aqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Que aí a taverna pode invocar um grupo de Slayers, velho. Então a gente vai ter mais matador do que a gente já tem aqui no exército. Nossa, vou pegar a taverna. Já era, decidi. Esquece de queimou essas chamas, velho. Vou cair outro sal mesmo. Só tem que liberar o salão das celebrações aqui pra recrutar. Porque imagino que seja a última construção aqui da bebedeira, né? For the Wisdom. Eita. Os corno cortando giros sexta-feira. Ah, ah! Ah, ah! Bom, beleza. Assim que a gente pegar as cidades aqui do Quik e... Aquela que eu to indo lá pra Nagarond pegar também. Aí o Arkham chega. Por enquanto, a Mimir. Mano, eu vou até esse aqui agora pra pegar o negócio dos matadores, velho. Tô nem aí. Só vamos. Os caras carregam uma taverna no ombro. Vamos pra guerra. Pois é, velho. Os caras tem que montar a cervejaria no campo de batalha, né, velho. É igual aquela cena do... Acho que é do Shrek eternamente, que eu assisti faz pouco tempo, tá? Então vou fazer... Vou fazer referência a Shrek aqui eternamente, que faz pouco tempo eu assisti. Finalmente. Que tem o Ogro lá que leva a... O carrinho de tapioca pra batalha, porque depois a galera vai ficar com fome. É a mesma coisa, velho. Tem! Adeus, Arca Negra. O pirata Edward Vandercrawl acabou de demolir uma Arca Negra. Mano, a Arca Negra tinha que ser giga na... No mapa, né, velho. Comparado aos barquinhos das outras facções, a Arca Negra tinha que ser giga. É o que que é pior, né, velho. É tipo... No Naruto lá, o Rock Lee, quando ele tá bêbado. O que que é pior que um matador? Um matador bêbado, velho. Porque o cara já é louco. Bêbado? Vixe, velho. Aí é que ele não para. É uma máquina de destruição em massa. Vou comer seu exército, então tá muito bem. É um padeiro que... É, batalha naval é um sonho muito distante, João. Tem muita coisa para vir ainda... Nas batalhas terrestres, esqueci para melhorar, velho. Batalha naval é um sonho muito distante. Vai por um jogo com a imensidão que tem o Warhammer, velho. De continente, o caramba, você invadir. Batalha naval é realmente uma coisa que seria maravilhoso, velho. Nossa, destruição em massa, padeira. Meu amigo. Depois reclama, hein, Maggie, das piadas. Aí, ó. Caraca, destruição em massa, piada, velho. Certeza que você já usou aquela cantada do seu pai padeira, né, velho. Certeza. Usurpa terras. Realmente ele está usurpando ali, velho, umas terras. Migração, não. Quem subiu de level? Na real, eu ponho esse aqui porque qualquer ouro de juramento a mais é muito bem-vindo, já que demora para pegar todos os negócios que eu quero. Tem alguém aqui? Não. Então chegamos na garonde, hein. Alô, alô, rapaziada. Agora chegamos, ó. Tá fraco de guarnição, hein, Kwik. Tá fraco de guarnição, hein, Kwik. Ah! Eu tenho a Ornição, já tenho o Ator dos Matadores no level 4 que já está bom para segurar a corrupção, eu já tenho a Ordem Pública. Aqui vamos colocar... Ataque corpo a corpo. Hum... Depois está aqui, reduzir o ataque à distância. Patrulheiro Implacável. Eu não tenho a Ordem Pública. Os alunos estão prontos. Ah, eu sou o Swayne. Então faz isso daqui, sei lá. Eu tenho a Ordem Pública. Eu tenho a Ordem Pública. Pena que eu não posso melhorar esse cara aqui com as runas. Mas, tranquilo. Espera aí que eu já starto a bagaça aí. Força da arma mais 30%? Hum... A Vigor Perfeita é um negócio que eu não consigo não pegar, velho. Porque os caras lutam... Literalmente sem cansar. Fala todos os títulos do Cetra aí, Zang. Puta, aí fodeu. Aí eu vou ficar aqui até amanhã. Tô usando a mesma filosofia para os vasos canópicos dos Tomb Kings na minha campanha do Cetra. Justo. Espera só você querer fazer a conquista do Eurofante Katepe, Loki. De fazer todos os itens do negócio. Aí você vai ver o que é juntar vasos, velho. É a conquista mais chata que tem no segundo jogo, velho. Cadê o Nier? Como ele tá? Ele tá ali com o Grimm, velho. Recrutando exército. Infelizmente tá low level, porque... Tive que recrutar um herói do zero, né? Então ele vai tá meio fraquinho nas batalhas. Tem que tomar cuidado, velho. Não vou mandar ele bater em ninguém sinistro. Se eu puder evitar. Ah, mas a conquista não tem nada a ver com dificuldade não. Só as de vitória. Essa aí do Katepe você pode fazer no fácil, velho. Que não te atrapalha em nada. Só tem eu e os Anho no Stream Raider? Vixe, se tiver assim eu já até paro, mano. Tem que assistir. O Tauro, ó, com estoura de bronze, está ali no meio do Império, né? Porque ele é o líder daquela facção. Então, na verdade, é melhor fazer o Stream Raiders mais cedo, né? Porque mais cedo vem mais gente. De noite a galera já tá indo dormir, velho. Embora seja sexta-feira aí. Mas, enfim. Se não tiver dano urgente, aí eu só paro de fazer. Se pegar uma cidade vai dar treta, hein, ô Carlos Francisco. Mandar pra cima do arco você toma dois tapas, velho. No level que você tá ali. Se o outro herói lá que tava... Level altíssimo. Com o set foda. Não aguentou tudo aquele deserto do caos que a gente bateu. Imagina o arco que vai vir com mais de vinte, provavelmente. Tá louco? Tá louco? Voltando pelo... Oh, você não sabe, já está aqui. Mantando No doubt You have a request. So speak. Voz Lo fon Vai lá o mais e mais Taurox Caos Coraos Então aqui, a salão da bebedeira Forja das runas Pensando se já deixe esse exército lá em cima Para segurar aqui o gargalo Que a gente defendeu bastante Ou espero lançar chamas chegar aí A gente vai esperar lançar chamas Melhor, olá Melhor, um gringo A gente vai estar prontos já já... Na verdade vai demorar um bocadinho pra terminar de construir essa parada aqui, né? Enfim, vamos pegar mais um povoado aqui... Pra liberar aí a invasão no próximo turno, se tudo der certo. Grimner está conosco! Para os deus ancestrais! Eu não lembro quantos canhões nós achamos que era, hein? O que está lá em cima que eu recrutei? Cadê? Esse! Vamos começar! Nossa, aí você consegue ir longe, hein? Tem uma presença militar bem alta aqui também. Chegou um exército aqui. Quero ver peitava! Vem pra cima! Mas agora bateu 20, né? Exato! Então... Esse foi o último capítulo aí do... Que o conselheiro vem falar pra você. A partir de agora, acho que é só o Archeon. E prepare-se, amiguinhos! Aqui acho que eu vou pegar ataque de fogo. Esse daqui. Vamos ver agora se eles vêm, né, velho? Foi os 20! Porque esse negócio da invasão do Archeon... A quantidade de povoados que você tem ou a força da facção. Se eu... Se não me falha a memória. Aí eu... Pelo que eu entendi, né? De como funciona isso. Shakira? Ah, que sustento que a Shakira vem me atacar, velho. Uff! Tenho medo da Shakira, velho. O rebolado dela é mortal, velho. Ah, ela morreu. Almirante Sulfonet, postura de granito. Como que é uma postura de granito? O cara é duro pra caralho. Caralho, pra que devastar que vacilo? E aí, mano? Eu ia pegar ali, mano. Caralho. O cara é devastoso de que eu ia pegar, velho. Agora pode seguir. É, velho. Cenas inéditas da colonização das Américas aí, ó. Franceses e... Império colonizando as Américas de Nagarondi. Vem Archeon! Archeon! Te ligam! Archeon! Atende! Atende! Deixa eu ligar o ventilador... Acender a luz... O que você quer, Tio Leia? Não posso nem ligar meu ventilador em paz, bicho. Meu... Meu Odin! Deixa em paz, Ufbar! Pronto! Aqui só tá ameaçando chover. Garou de manhã... Mas aí depois desistiu de vez. Vem, Archeon. Vem, por favor. É agora, mano. Se não for agora, não vai ser nunca, mano. É agora, Archeon. Archeon, vem, por favor. Vem com tudo, garoto. Decepcionado. Ou talvez seja porque marcou a missão concluída agora, né? Talvez no próximo turno. Corroal cãio bons os jogadores... time for a reckoning... Vou deixar todos os quebra-ferros que tinha essência global e armadura mais extinta Será que vai quebrar a linha de frente em algum momento? O rigor perfeito eu não preciso, ele só precisa ficar seguro na linha de frente Regeneração também seria muito bom Regeneração para o quebra-ferro? Só que não vai regenerar tanto... Ah, eu acho que dá para fazer assim, vai pôr a regeneração Criando monstros Arkham só vem quando destrui todos os exércitos da primeira invasão, não tem nenhum perdido aí não? Não, a facção foi destruída Totalmente destruída Mas vai dar tempo de eu liberar todas as construções de recrutamento aqui, encarcado E antes de pegar o level 5 nessa bagaça aqui Foda Olha, ninguém quer cidade, eu quero Reposição é uma merda, mas é isso aí Ah, beleza, é que eu não liberei ainda, então não dá para recrutar agora É que quando liberar eu vou recrutar Caraca, vai ter uma construção máxima de ordem pública aqui e a ordem pública está ruim ainda Facção, menos 7 Menos 7 do que? O 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 que? Agora realmente deixou assim, pensando assim Ah, já que tá no lendário e são 12 exércitos né, vamos dar uma segurada porque senão vai ser muito exército de uma vez no jogador, mas eles esquecem que a máquina também tem trapaça e você não tá jogando sozinho, as vezes né. Se fosse uma facção do mal que eu tivesse jogando eu tava ferrado, obviamente, mas... Corder tá ajudando e pegando os restos que a gente bate, tudo certo. Ah, agora vocês pegam a stud, né? Só porque eu peguei uma. Foda. Olha esses exércitos aí ó, três tavernas mano, esse cara tá completamente bêbado Tendo, né? Tendo com... Por favor, Arca, por favor agora, vai, não aguento mais esperar, mas a ansiedade vai me matar Vai ver isso, o Arca está tentando matar a gente de ansiedade, será que é isso o plano dele? Eu acho que ele está de férias, o Arca nunca mais foi visto nessas terras, acho que ele está de férias Pra ver ele virou, sei lá, streamer, vem de pé aqui do pé agora Ai, mais um leve você ganha sua bigorna da perdição aí, meu querido Especialista Será que a facção de Nurgle conta? Ah, acho que não, acho que não Se contar, fodeu que eu vou ter que fazer uma viagem para ir atrás dele, mas não conta não, mano Seria de velas muito bizarras se contar Bom, o cara é que Zorne Você provavelmente vai ser confederado pelo nosso rei em algum momento, né Mas eu vou te passar essa província inteira aqui, aí você seja feliz, tá? Planalto perdido, Monte Aracnos Monte Aracnos Planalto perdido Sim Honorable 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 É hora Quem compra o pé aqui do pé? Não sei, bicho Mas se tem mercado, tem demanda A regra é essa Sim Tchau Tem alguma coisa que reduz o tempo de recrutamento dos quebra-ferro, quer dizer? Ah, não, essa aqui é da Geocopter Aqui, ó Na esquerda de ferronete É pior que não tem, não Então deixa A Arcane está com seus elfos e palácio da ruína Ahn... a outra cidade está com os elfos e palácio da ruína Acho que de qualquer forma vou ter que esperar repor essa região Tá zoado aqui a parada Todos os nossos matadores que eu posso modificar Já estão modificados Ah, os sete vocês Tem que terminar de fazer Só que é 200 cada parte Mas eu fiz a arma dos dois E o talismã Mais algum objetivo De capítulo não Daqui a pouco vai dar vitória de campanha Continue expandindo o seu território Prepare-se para a chegada do ar que eu escolhi do eterno Tá, já estou expandindo o território Eu acho que eu tenho que fazer mais aliança militar Que aí vai contar como expansão de território Vamos lá, vai Vou fazer a vontade aqui da galera Toma aí, aliança militar Aliança militar Sem fazer merda, por favor, viu? Que a aliança militar conta como território seu Teoricamente Vai dar merda, vai dar merda Inclusive, Chilea Eu estou pronto para falar Eu espero que suas palavras seja capaz Acredite Pronto, tá aí Eu cedi para ver se fazendo os objetivos O Arkham aparece, né Aí agora contou aqui A parada dos povoados Isso aqui também Só falta isso aqui Para expandir mais o território Que eu estou expandindo Agora talvez o ataque Tem esses elfos aqui de baixo, né Eles estão em guerra com os vampiros E são aliados dos arabianos aqui A gente pode estar com os arabianos Só bora Ficar em guerra com a metade do mundo Se eles começarem a brigar entre eles Que é o problema O problema não é ficar em guerra com a metade do mundo O problema é quando um aliado declara guerra no outro Tipo, a Bretonha declara guerra no Império E aí, o que você faz? Brigar com 20 stacks do Império Ou 20 stacks da Bretonha? Esse que é o dilema No plano do Arkham O Zan faz aliados Aliados atacam aliados Aliança quebra O Zan sozinho Exato O cara é um gênio compreendido O Arkham Declara guerra nos dois Que aí você não precisa escolher De fato Mas normalmente Quando um aliado declara guerra no outro Dependendo de quem for aliado Eu ajudo quem não tem mais relação Ou eu quebro a aliança com quem atacou Porque aí eu já sei que isso aí Não é louco Não que faça alguma diferença Porque a máquina é programada Para atacar todo mundo Independente do momento Mas normalmente Eu quebro a aliança com quem atacou Nossa Caraca Imagina três luminárias Dentro de um navio Atirando no navio inimigo O navio pega fogo Ainda mais Uma bateria de foguetes E aí Rafas Boa noite E aí já ouviram falar Da potência Imperial Em Nagarond Um conceito novo Aqui da campanha Inclusive saiu um mod Que adiciona Cavaleiros Do Urik Para o império Vou ativar na próxima campanha Os cavaleiros do Acho que é Cavaleiros de Urik mesmo E a guarda Teotogênica Que também é de Urik Então mais uma variedade Depois eu vou fazer uma campanha Com o Boris Eles montam em lobos Não A cavalaria de Urik Não monta em lobo Não tem cavalaria Que monta em lobo Até onde eu sei Lixo Seria legal Se tivesse um lobo gigante Para montar De fato Tipo O vento cinzento Do Game of Thrones Mas o Robin montava nele Ele tinha 15 anos Então ele era uma criança Não vai ter um lobo Tão grande para isso Passei da barretona No Vortex Foda-se É uma goblia pequenininha O cara está falando De montar em lobo É porque o Urik É o deus Com a aparência De lobo Lá do império Os altares dele É um lobo A Arábia está atacando A Repance Caraca Não para de stack Para Nagarond Alguém ajuda o Malekith Pelo amor de Deus Alguém ajuda o Malekith Tadinho dele Aquele meme do Simpsons Stop Ele já está morto Caraca Nem todos os violentos Que eu fiz Foi bastante Arca Para te chamar a atenção Caraca Esbarrou o Patronauta Eiga Menor Boa tarde Beleza Começa Minha angra Burna bright Minha angra Burna bright Anato A gente vai liberar Lança chamas Antes de liberar O Level 5 Quem diria O Slayer Me Seja a morte Um Rack Eu estou mudando Esse exército Com esse carinha Só para Ajudar A segurar Uma linha de frente Porque Pode ser necessário Ajudar A Krakadraki Por exemplo A gente fica aqui Aí Krakadraki Fica com o exército Aqui atrás Da gente A gente segura Com o exército Aqui O que vier Sim Minha angra É uma guerra Ah Ah Você não Você não Você não Você não Para a sabedoria Da Leia Na guerra A ordem pública Está uma beleza Conforme eu imaginei Que seria aqui Minha reposição é maior No território dos aliados Do que na cidade Que eu tenho aqui Por causa do clima Nunca torcemos tanto Para o fim do mundo Pois é né Véio Boa Fazer na agressão Vai só para não Meter em louco E atacar o Tyrion Enquanto eu espero o caos Coloca minha patria de volta Aí Zeng Posso colocar E aí Breno Boa tarde Almirante Movar A mão da cólera O problema O problema dessa campanha É o O Eutário Não meteu louco Porque o Vortus Está todo confederado Ali aparentemente Enrimãozinha É o nome do cara Não é Fudendo Nem fudendo Que o nome do morto Vivo É Enrimãozinha Esse aqui é meu Seguidor Mago Hein Irmãozinha Vamos todos tirar um cochilo Enquanto o Império Mexe seus 45 exércitos Que ele tem aí Eu sei que eu posso tirar A movimentação dele Mas eu gosto de ver O que eles estão fazendo Já que por enquanto O meu lado da campanha Está meio parado Basicamente eles estão conquistando O Nagar o dia inteiro O trabalho que o tiro Deve ter feito O Império chegou assim Não Pera aí Pera aí Deixa que eu faço Fica aí Fica quieto aí Que eu faço Ele que fez a mão Da família Vocês devem ser Tremam diante De Enrimãozinha Caralho A patrulha da Bretonha Ali é sinistra Vários cavaleiros do reino Cospe feras Jolanda Cospe feras Que nojo E aí Neto Pô Neto Logo você Com o nick de Um grimpunho de ferro E a primeira vez Que eu estou te vendo Na live No chat Pelo menos Escrevendo Na campanha Espero que você esteja acompanhando Ah Entendi Tem umas batalhas Muito boas Viu Com o Húngrin Vai gostar da campanha Já que você gosta Do húngrin Tchau Tchau Não tem um senhor que eu me identifico Esse negócio é tizente, pega um campeão e tizente Cânticos de marcha Uma canção dos anões contém muitos versos e um compasso fixo Usado para manter o ritmo na marcha A velocidade de mais 5% para a infantaria Beleza, o construtor a gente já viu várias vezes Eu sou o rei do rei Eu vou deixar o Durin aqui já Que vai liberar os canhos aqui antes Como eu falei Aqui agora vamos de O giro bombador dele seria melhor Mas é bom para vocês derrubar Os monstros dele Ser antigrande E aí, quem é seu amiguinho? Você está de aliança com uma galera Numas, corte libras Guerra com a repance Mas você tem acordo comercial com o cara que Zorny, que a gente está ajudando Foda-se Tá aí Você acabou de chamar a Order Tide para a briga Ih, temos um, o que é esse aqui? Ah, é o Speed Fighters Ah, vamos deixar Oxi, eu já posso deixar a máquina conto colar Quer dizer, a máquina já conto colarei esse aqui Mas marca aí, sei lá Bom, vamos lutar esse aqui Só porque a Arabe a gente não enfrentou ainda E acho que hoje a gente não lutou nada ainda Então vamos lá Ok, então é só responder o ZapZupZum Vamos aguardar nossos amiguinhos A nós se aproximar, né A gente não tem que lutar sozinho Porque eu gosto de ter batalha com reforços das perfícies Longbeard Longbeard Quero os reforços da superfície Quem que vem lá Quem que vem lá Ocre Dracobarba Com o Alkaide Yannidzorn Aí está só o host de Barbalongas Cadê a gente, olha o trânsito aí, viu Vamos, vou ter que aproximar um pouco então Porque não estamos conseguindo usar a artilharia, né Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos pegar o justiçamento Isso irá conseguir O caso da gente Vamos, 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 vamos Qu room siçares Olha, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ho aussi de José Ho approached de win Já teria caído nisso aqui né, se fosse realista, mas é fantasia, então quem liga. Fica estiloso. Ahhhh! Eu tenho a Sleier's Anger! Eu estou aqui para expulsar! É uma tecnologia nova que eles desenvolveram aí. É uma pesquisa! Vem com os caras! Bem-vindos! Vamos lá canhões, o barulho maravilhoso que eu adoro escutar. Arruma essa bagaça aí e fogo velho. Acho que já vou ter alcance já. A pedra já estão voando, cadê o canhão agora? Vocês não tem alcance aqui? Tem! Ué, então atira aí gente! Ô porra! Vamos arrumar uma galerinha aí! A guerra é a vencedora! Vamos arrumar uma galerinha! Olha aqui! Vamos arrumar uma galerinha! Onde está eles? Onde está eles? É foda, né? É foda, velho! É foda! É foda! É toa de cerca por magia também velho! E aí E aí E aí Talvez eu tenha morrido um pouco de gente aqui Só talvez Só talvez Você está morto! Eu não posso acertar isso! Ele marcha para a guerra! Pegue ele! Eu vou me arrepender! 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 Peguei! Vamos! 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 Vitor! Estimulhar! Veja! Veja! Vitor! Veja! 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 Precisa de ataque! Guerra de Vengeance! Vem! É uma turnê! Eu falo o meu Senhor! Seja bem-vindo! Uma ordem valiosa! Muita regrada, deslação! Vengeance! Sim! Disse! Todos os pedidos de Auxerce! Auxerce! Usos! Láguia! Auxerce! Kazuka! Kazuka! Cadê José? Precisamos de José na batalha? Lá vem ele! Dê-lo! O que a vingança começou? Nos vídeos estão na descrição! Para os Ancestores, está em ordem! Se você estiver atrás de algum específico que você está vendo e fala assim, achei isso legal! Aí você pode perguntar Zang, de onde veio esse elefante, por exemplo? Pô, esse elefante veio do mod Lost Factions Se você quiser algum específico, você fala Vamos abaixar todos, né? Porque eu sei que é muito, mas eu adoro Não conseguiu tirar um... Um pouquinho de vidro do meu canhão WTF? Vamos salvar nos amiguinhos! Chegaram os reforços! Chegaram os reforços! Não desistam! A armadura desse sentimento tem mais barba longa, velho! Muito... Muito top! O José está destacando ali na sua... Na sua montaria de Pedra de Juramento Na sua montaria de Pedra de Juramento O José está destacando ali na sua... Essas runas de upgrade dos Anoes são mod, por exemplo? Eu acho que é... Eu acho que é Wolf Gold Runes o nome do mod Eu acho que é Wolf Gold Runes o nome do mod Se eu não estiver enganado Joga explosivo no elefante que ele se assusta, joga explosivo Explosivo, explosivo, ele se assusta Explosivo, explosivo, ele se assusta Explosivo, explosivo, ele se assusta Explosivo Ih, desistiu Not, move agora Explosivo Os Huns Viário Explosivo Salve Eita A gente vai fazer o arqueiro aqui da frente Eles nem vão entender nada do que está acontecendo Mundo pegando fogo em volta Eu preciso atirar nessa flecha Espero que tenha uma mecânicas novas para os anões no jogo um dia E são bons mas meio simples Normalmente virar viu Eu adiciono que eu consigo via mods Mas ainda tem chama para muita coisa Tipo cavalaria de bode Tá faltando cavalaria de bode O que é a pele para o clã É uma reencarna Suéias! Longeiros! Vem! Os Ancestrantes Vem! Vem! Os Ancestrantes Vem! 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 Vem lá! Fale o objetivo! Vem lá! Vem lá! Para os Ancestres! Vem lá! Para os Ancestres! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Para os Ancestres! Vem lá! Vem lá! Vamos, José! Para os Ancestres! Ataca os Ancestres! Vem lá! Renda! Vem lá! Vem lá! Não tem um lugar que quebrou! Vem! 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 Vai mexer com nós? Tá maluco? Vem! Segura não, mano. Um bonde que é pesado. Com a expansão do mapa tem uma pontinha de esperança. Pois é, a expansão do mapa é uma coisa que... Uma esperança que dá pra mim no mapa é que possa vir o mapa mais completo no terceiro jogo, ao invés de cortar igual fizeram em tempos mortais.